Quando você pensa na sua época de escola, quais lembranças vêm à mente? Uma professora disse uma vez, estudantes podem esquecer com frequência o que eu digo, mas vão sempre lembrar como físicos se sentirem. Se como nos sentimos hoje depende tanto da escola que passamos, queremos apoiar uma escola mais inclusiva, que acolhe crianças com e sem deficiência, celebrando suas diferentes formas e tempos de aprender. Os professores, que estão nas escolas todos os dias, precisam do apoio das famílias, dos governos e de toda a comunidade para garantir esse direito. Para ajudar nessa missão, o Alana, em cooperação com a Unesco, lança uma pesquisa que reúne aprendizados do Brasil e do mundo para fortalecer a formação e educação inclusiva. Analisamos oito casos em seis países diferentes, que mostram que uma formação continuada de qualidade para professores é construída em diálogo com as suas necessidades e experiências, trazendo a inclusão da teoria para a prática. Vamos fortalecer estratégias para que as diferenças não sejam barreiras, mas forças que enriquecem a experiência das crianças durante toda a vida na escola e fora dela. Cada momento na escola é uma oportunidade única de aprendizado, e toda criança tem o direito de aprender em uma escola que não deixa ninguém para trás. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto